E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje iremos falar sobre os efeitos dos emblemas no campo de batalha. Exatamente isso rapaziada. Vocês pedem tanto para eu falar sobre os emblemas e acabo que eu quase não trago nada sobre os emblemas porque costuma sempre estar em inglês. Mas agora tem uma coisa que é muito interessante que a gente não precisa traduzir, que são os efeitos que acontecem no campo de batalha. Coisas que realmente você pode ver que mudou no campo de batalha, tá? Mas antes, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. E eu tenho uma super novidade para vocês rapaziada. Você está com dificuldade para subir o seu elo no Mobile Legends? Eu sei que essa é uma das piores seasons e muitas pessoas querem jogar melhor. Muitas pessoas jogam bem, mas querem jogar ainda melhor se superando cada vez mais. Se você é uma pessoa que quer se superar, conheça o guia definitivo do Mobile Legends. Um guia onde ele tem tudo o que você precisa para aprender a jogar melhor o Mobile Legends, sério. É completo, tá? Então, o primeiro link na descrição e comentário fixado. Rapaziada, já começamos esse vídeo no seguinte. Você consegue ver, principalmente, esse novo efeito do escudo, que sempre que ele ataca, no caso, utiliza uma habilidade, ele é ativado, lembrando que tem o seu próprio CD. E automaticamente ele começa a regenerar o seu HP. E isso é extremamente interessante. E também tem essa nova questão do novo efeito da regeneração, que agora você pode utilizar até duas vezes. Não sei se isso tem a ver com o emblema ou é realmente uma coisa agora que a gente poderá utilizar em todos os personagens. Se for em todos os personagens, o nível de sobrevivência do game vai ficar muito da hora. E eu também recebi algumas informações exclusivas que pode ser que vá lançar um novo mapa, tá? De novo, mais outro mapa. Exatamente isso. E se lançar mais um mapa, a gente vai ter o quê? Uns cinco mapas? Eu acredito que mais ou menos isso. Ou até mesmo, volte os mapas antigos, né? Isso aqui é um efeito que eu não entendi exatamente como que funciona. Mas eu acredito que seja o efeito de CD, tá? Mas, na verdade, ele tá cortando aqui o vídeo que dá pra perceber. Então, é um efeito que a gente não consegue entender mais ou menos como é que funciona. Tem efeitos, rapaziada, como esse mesmo aqui, que realmente é esse, o escudo, que é o tanque no caso, né? Ele realmente mostra que você utilizou o efeito. E também tem outro emblema, se eu não me engano, que é um que cai uma bomba, rapaziada. Isso é muito diferente. Olha, o de regeneração, aquele estilo, o Killer Spring que a gente tem, né? Que quando finaliza um herói, ele regenera 15% de HP. Então, isso realmente é bem da hora, sério. Você pode achar que não, porque vai dizer que pode atrapalhar um pouco a visibilidade. Mas você vai saber quando que você utilizou aquela passiva do emblema. Ela também vai saber quando o herói inimigo utilizou a passiva do emblema. Isso é muito, mas muito interessante, rapaziada. Porque assim as pessoas vão ter que melhorar o seu nível de visibilidade no game. Esse conteúdo não é meu, tá? Você provavelmente já tá vendo que não é meu. Mas o link do vídeo oficial vai estar aqui na descrição. Mas, rapaziada, eu tenho uma super notícia também pra dar pra vocês. O servidor avançado foi pedido novamente pelo pessoal aqui do canal, tá? Foi... Foi... Foi pedido, no caso, né? E, rapaziada, já foi a quarta vez que, na verdade, eu participei desse negócio de pedir o servidor avançado. E até o momento não chegou. Mas vamos torcer que dessa vez vai chegar, tá? Então, se você também tá torcendo que chegue o servidor avançado. Quando sair o servidor avançado, eu vou fazer um vídeo, rapaziada. Mostrando tudo que tem lá. Tudo que é diferente do nosso emblema. Tudo que é novidade num único vídeo. Eu vou encher o crânio de vocês de informações, tá? Então, comenta aí. Deixa o like nesse vídeo. É nóis. Bota aí, hashtag servidor avançado pro Belion. É nóis, clã. Olha, rapaziada. Olha esse efeito agora, saca? Viu que caiu uma bomba? Isso não é habilidade da Eudora, tá ligado? Isso realmente é uma passiva do... Do efeito dos emblemas. Isso realmente é incrível, clã. Mas, por sério, por sério. É bem diferenciado mesmo. É como se a personagem, em vez de ser um efeito tão rápido, como que causasse diretamente no herói. Agora vai mostrar o que é que realmente causou. Acho que o emblema dessa aqui tem a ver com ouro, né? Que é o emblema de rotação. Olha, fez um efeito no herói inimigo, ó. Se você consegue perceber, ó. Viu? É um efeito que fez em cima do herói inimigo, não nela. Então, você tem que prestar atenção nisso também nesse vídeo. Que muitos dos efeitos também não é exatamente na pessoa. Olha, novamente, ó. Quebrou. É como se fosse dois ataques que ele recebesse pra poder quebrar. E, novamente, já tá ativa ali, ó. Aí, lá, ela novamente ativou suas habilidades pra quebrar, ó. É também, ela ativou sua própria habilidade do seu emblema. Isso vai ser muito interessante também. Muito fácil da gente poder observar. Eu acreditei que quando isso fosse chegar, que eu já tinha tido informações sobre isso. Eu achei que ia chegar um pouco mais opaco, sabe? Com menos opacidades e tudo mais. Agora, tem ajustes, tá? Ajustes nas habilidades. E muitas dessas habilidades, eu não faço ideia do que é que ela faz, tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e traduzir. Eu sei que isso é um pouco chato e era pra traduzir pra vocês. Mas é muita coisa e eu tô sem tempo. Porque hoje eu vou gravar dois vídeos. Então, ia ficar cansativo pra caramba. E vocês, na verdade, não iam ter conteúdo nenhum. Só pra traduzir isso aqui. Você pode dar uma pausa, printar e depois você traduz, tá? Porque também são uma quantidade muito alta de emblema. E teve bastante mudança. Eu acredito que esses emblemas, eles vão receber mais nerfs até o seu lançamento. Porque, querendo ou não, eles estão muito quebrados. Tem muito efeito que tá muito alto. Principalmente aquele CD do Cyclops. Que ele agora pode utilizar a sua segunda habilidade quase duas vezes. Dependendo do time que ele utiliza. Então, isso realmente é cabuloso pra caramba. E não ia dar muito certo, tá? Muito herói ia ficar muito quebrado. Já tem herói que tem que ser extremamente baixo. E se eu utilizasse um emblema desse, rapaziada, a situação ia ficar feia pra caramba pra muita gente. Tem muitos desses emblemas aqui também que tem outros efeitos, tá? Que tem como se fosse ofensivo, defensivo e tem outros, se eu não me engano. Não sei se são os magos que são diferentes. Mas, aparentemente, os emblemas magos vão poder utilizar efeitos de outros emblemas também, tá? Como se fosse... Como é que eu posso dar um exemplo? Os efeitos básicos vão ser o mesmo, né? Penetração, velocidade de movimento, vampirismo. Esse tipo de coisa que cada emblema vai ter sua característica. Mas o efeito principal, que é o que vamos selecionar, é totalmente diferente, rapaziada. Você vai ter que selecionar três efeitos diferentes. Vamos dar um exemplo. Três efeitos de ofensivo. Isso é muito interessante, tá? Porque realmente você vai se dedicar ao nível ofensivo. Já o... Exemplo, o tanque do seu time, o seu duo, por exemplo. Ele vai utilizar 100% defensivo. Mesmo que seja atributo que vá ajudar ele ou ajudar o time. Tudo isso vai ter que ser pensado agora na hora de jogar uma partida. Isso realmente vai exigir de um certo nível de conhecimento dos jogadores. Isso vai ser extremamente importante pra evolução do game. Pra melhoria no nível de jogabilidade do game. Então, nova passiva. Vamos ver mais ou menos o que aquilo faz. Regenerou. Tá, continua regenerando. Tranquilão. A passiva não foi ativada até o momento, né? Agora... Ah, sim. São os dois efeitos. São os dois revitalizados. Eu não entendi mais ou menos. Olha, dois regens. Ah, ela... Parece que... Tem... Dá duas regenerações agora. Ah, então isso realmente é algo exclusivo. Pra essa habilidade. Talvez esse tipo de emblema. Talvez eu acredito que pode ser que sim, né? E agora a questão do efeito é... Você espera acabar pra poder utilizar novamente? Será? São coisas que realmente a gente precisa dar uma analisada pra saber como é que vai funcionar no nosso servidor, né? Quando chegar, a gente vai ter tudo atualizadinho. Quem sabe quando eu pegar o servidor avançado e não ver em português eu possa trazer um vídeo falando pra vocês, né? Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Seria da hora se alguém um dia traduzisse tudo isso pra gente, pra gente saber exatamente como que funciona cada coisa, tá? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações pra receber todo o conteúdo aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo e falou! Te vejo no próximo vídeo e falou!